Olá pessoal, hoje começa aquela fase que dá aquele friozinho na barriga de muito treinador. A hora da verdade para os times em qualquer competição. O famoso e temível mata-mata. Até agora todo mundo teve uma segunda chance. Alguns até conseguiram tomar jeito e chegaram até aqui. Só que agora não tem mais como sair pela tangente. Quem perder, arruma as malas e sobe no avião. Por isso o clima aqui no estádio é de bastante expectativa. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Eu não gostaria de ser lateral esquerdo para marcar o Alba. Às vezes até se atrapalha de tão veloz que é. Mas é sempre uma válvula de escato muito interessante para o seu time. Interessante. É dado o apito inicial. O jogo começa. Lá vai ela pela lateral. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Perisicipe. 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 Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? vai sair do chute. GOOOOOOOL! BOLA NA REDE! Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque do Inter. O jogo mal começou, mas o treinador já resolveu mudar. Alguma coisa não está funcionando. Ih, rapaz! Logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Guiê. Deu uma bela recuperada de bola. Digne. Arremesso lateral. Digne. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha que chance de jogar! Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Mandela. Ticni. Recua a bola e vai começar tudo de novo Chegou e acabou com a jogada dele por ali Tinha gente livre ali, aberta pela esquerda Mas ele resolveu fazer tudo sozinho Para a coletiva Tentativa de passe, mas houve um corte por ali Estava bem colocado O Alcott Mandou a bola para o ataque Olha só que grande arrancada Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas Sim, eu percebi isso também Eles estão tentando abrir espaço no meio Para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas Alguma coisa assim Mina Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Holman Walcott Nem deu tempo para aquecer a garganta e o time já fez 1 a 0 Prozovic Icardi João Mário Gol Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes Bola para o gol Em tudo na vida você precisa ter sorte Ainda mais um goleador Essa sobrou para ele e ele guardou Agora são dois de um lado e nada do outro Está 2 a 0 Está bom, mas precisa marcar mais se der Tem que abrir a jogada na esquerda Tem que abrir a jogada na esquerda Opa Que beleza Um gol atrás do outro Perisic Foi muito bem ali Matou bonito uma bola que veio por trás dele Ficou em ótima posição para finalizar com perfeição Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Geyer Tentou o companheiro mais adiantado O ataque trabalhou bem Ele tentou encontrar um espaço por ali Mas não deu em nada Geyer Perisic Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer Pode pintar o gol E é gol Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-bolto perfeito Um gol Três gols para ele hoje Ninguém faz tanto gol por acaso Ele está merecendo ficar com essa atuação Para a história da vida dele E a bola E o segundo zagueiro E o segundo zagueiro E o segundo zagueiro E o segundo zagueiro Ensalador hoje. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer. Perisic. Abriu tudo na direita. Cortou com a pontinha da chuteira. A batida. Foi um belo chute, bem forte, merecendo a entrada. Ele chuta muito bem de qualquer lugar e dessa posição mais ainda. Não foi dessa vez. Digne. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Segura, Disson. Digne. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Qualquer decisão para esse lance é discutível e compreensível. Não dá para crucificar nem elogiar a arbitragem. Perisic. 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 Meu Deus, que chutaço! Olhe o gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Olha, Milton. Eu não esperava uma goleada como essa, mas tem que estar no script aqui. Eu vou falar. No fundo, os caras estão jogando demais mesmo. Estão jogando mais do que eu imaginava. Agora sim, a fatura parece liquidada. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Agora sim, o jogo está no primeiro tempo e a goleada já é histórica.